Olá, meus filhos dináticos! Sentindo minha falta, ou eu de volta com resenha de hidratação pra vocês? Ah, eu achei uma hidratação perdida na casa de mamis! Eu tenho que ficar toda mãe na casa de mãe, ver se tem uma hidratação, porque a minha mãe agora tá comprando as hidratações e tá escondendo. Quando eu não acho já no final só pra dar pra uma aplicação, eu acho o pote cheio, tá? Então vamos lá! A hidratação da semana é a da Bio Vegetais, que é essa aqui, ó, gente, ó. Essa hidratação aqui, máscara máxima reconstrutora de reconstrução com queratina, tutano e concentrado de vitaminas A, E, B5 e B12 Para cabelos expostos a progressivas, coloração, amônia, guarda indina, secador e chapinha Recupera os cabelos agreditos pelo uso de progressivas, guarda indina, amônia, coloração, exposição a chapinha e crime de uso diário Como foi que eu usei essa hidratação? Eu fiz uma reconstrução ontem Cadê você? 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 A pessoa só tem uma, duas, dois pós de hidratação, não tem mais nada, o que tem ali é N Achei! E eu usei ontem a queratina da Novex Tá? Eu passei a queratina da Novex, deixei uns 5 minutos e vim com a hidratação em seguida, certo? Já tem resenha no canal sobre a queratina, tá? Pra vocês não pedirem pra eu gravar de novo Então, e vim com a nossa hidratação, mecha por mecha e deixei agir por 20 minutos, enxaguei e condicionei, tá? E o resultado é esse aqui O cabelo como tá? O cabelo tá com um brilho bonito Cabelo assim, cabelinho, cabelinho Eu tenho até medo de fazer assim com o cabelo, ó Eu já olho pra ver se caiu algum fio Ai, pra quem falou merda aí, né? Meu cabelo não tá caindo por causa de ENE não, tá gente? Eu tenho já... Fazer dois meses que eu apliquei o ENE E é realmente estresse E eu tô com o meu nível de estresse altíssimo Então, a consequência é o cabelo caindo Por mais que eu cuide do meu cabelo, ele tá realmente caindo Então, eu vou ter que tomar remédio Eu vou tomar o A Inter, tá? Pra ajudar aí, que foi o único que eu me dei bem Então, vamos lá, que a resenha não é sobre o meu cabelo estressado É sobre essa hidratação Gostei bastante, tá bom? Ela hidratou muito o meu cabelo Deixou o cabelo bem macio Logo na lavagem, eu já senti diferença já Eu já senti o cabelo macio na lavagem Quando secou, ele tava maravilhoso Eu fiz uma prancha descarada Porque o meu cabelo aqui no meio, ele tá bem alto Tá bem ondulado do meio Tem mais ou menos três dedos de raiz Bem ondulada mesmo Então, eu tenho que fazer uma prancha aqui atrás E coloquei o cabelo na touca E ele fica assim, bem arrumadinho, tá? Já tentei ficar sem botar o cabelo na touca Mas eu acho que com ele molhado, colocando o creme Ele quebra mais ainda Então, eu preferi Ficar pranchando a metade do meu cabelo E fazendo a minha touca de meia, tá? Então, o cabelo tá aqui Tem mais ou menos um mês já que eu fiz a progressiva Vai fazer um mês de a dois que eu fiz a progressiva E eu tô com a raiz toda enrolada já, tá? O creme é bem cheiroso Bem cheirosinho mesmo É um creme branco, tá? Bem consistente E ela pagou 13 reais e 40 centavos Nesse creme da Bio Vegetais, tá bom? Gostei muito, muito mesmo Deixou o cabelo super macio Bem hidratado Cheiroso Tá? E eu tô usando o shampoo da Rino Day Pra poder lavar o cabelo O shampoo e o condicionador também E eu tô gostando Muito Tá? Então, essa aqui é a minha diquinha da semana Bem rapidinha pra vocês Máscara Reconstrução da Bio Vegetais Tá bom? Então Bem baratinha BBB aí Júlio que a gente gostar Tá bom? E pra semana, gente Se tudo der certo Eu já venho com o vídeo já do meu cromograma Então vai ter o vídeo da minha semana Eu mostrando os produtos que eu vou usar Pra fazer o meu cromo Tá? E vai ter vídeo aí da semana Na minha tabelinha da semana Então aguarde, espere aí Que esse mês, pelo visto Vai ter um monte de vídeo Principalmente de maquiagem Porque eu tive que excluir Dez vídeos do meu canal Foi dez ou foram doze Acho que foram doze vídeos do meu canal Porque Direitos autorais Eu não consegui remover a música Então eu tive que excluir Os vídeos Alguns eu consegui remover Outros não Então eu tive que excluir Então esse mês de outubro Que é mês de Halloween Vai ter mais ou menos Três vídeos de Halloween Tá? O Esquelita que eu fiz no ano passado Vai ter a caveira mexicana E vai ter Esse aí vai ser surpresa Eu tô vendo ainda o que eu vou fazer Eu vou na rua pra semana Pra comprar aí Vou ver o que eu vou fazer De Halloween pra vocês Eu já tô parecendo um monstro já Com essa cara inchada Imagina me fazendo maquiagem de Halloween Então vai ter As minhas primeiras maquiagens Que eu fiz Então vai ser uma maquiagem melhorada Né? Porque Eu vou ter que refazer E simplesmente foram vídeos antigos De quando eu comecei a me maquiar Tá? Então Esse é o recrime da Lily E essa é a Dica da Lily Tá? Bio vegetais Máxima reconstrução Então é isso aí meninas Um beijo Um cheiro pra quem pediu beijo Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau amores